Dois homens de 25 e 27 anos foram presos por roubos de celulares e um menor de 17 anos foi apreendido por tráfico de entorpecentes. As prisões e apreensões ocorreram na última segunda-feira. Os dois homens detidos no bairro do mutirão foram presos por roubo. Os dois confirmaram o delito. A polícia chegou à informação durante um patrulhamento de rotina da unidade policial que recebeu a informação dos assaltos sendo realizados. Um dos homens que confirmou o delito estava com o aparelho celular da vítima que reconheceu a dupla e a prisão assim foi efetuada. Já durante a noite, a 14ª SICOM apreendeu um adolescente. Ele foi abordado após um comportamento suspeito. Foi flagranteado com drogas e dinheiro. Jorge Dantas para o Grupo Diário de Comunicação.